Hoje vai ter faxina na estante dos livros, meus livros estão muito bagunçados, eu mostrei lá no Instagram hoje de manhã, o Rubem tá dormindo, eu vou aproveitar agora pra arrumar, eu vou arrumando aqui e vou mostrando nesse vídeo, tem de tudo, tem desodorante, tem fita, tem de sapato, tem flow, tem... Tá uma bagunça completa, vamos arrumar isso agora, colocar tudo em ordem. Já desocupei todas as prateleiras, agora eu vou limpar, tô usando álcool em gel, um pano mesmo, porque eu não gosto de tirar a poeira pra não espalhar no meio da casa, então eu já vou passar com álcool em gel que é molhado, a poeira já vai ficar no pano. Tchau, tchau. Consegui terminar, organizei ó, agora falta só achar um canto pra esse monte de coisa que tava ali. Muita coisa que não é pra tá ali, tava, tava enchendo o espaço todinho, agora eu vou ter que procurar um canto, chegar mais pertinho, pra mostrar. Olha só, como é que eu organizei, eu coloquei aqui os livros devocionais, até aqui são livros devocionais, esses aqui são os livros de pais, livros sobre crianças. Eu tenho esses aqui, aqui eu coloquei as bíblias e uma harpa, os meus caderninhos de organização diária, esses são os livros de casamento, de família. Aqui embaixo é uma harpa do Isaías, que tem partitura. Aqui eu coloquei livros de estudos, tem sobre depressão, sobre fé e obras. Livros de estudos, pra você estudar, medicionário, esse aqui é um guia do pregador. Esses aqui eu coloquei livros de evangelismo e livros de oração. Esses aqui são biografias, só tenho esses aqui, que é da Fernanda Brum, Fernandinho. E esse aqui são biografias de mulheres da bíblia. Aqui são livros do Isaías, de música e de eletricidade. Aqui são as coisas do TG infantil. E esses aqui são os livros do Berg, que ele tava mostrando agora no Instagram e eu coloquei aqui. Mas tem mais lá no quarto deles. Aqui são os lápis de cor da Bela de pintar. E assim ficou. Ficou bem ajeitadinho, organizado. Aqui eu coloquei algumas canetas, esse negócio de cortar. Marca texto. Aqui eu coloquei os post-its. Então, alguns. Os menores, os maiores. Eu gosto bastante de marcar minhas agendas e a minha bíblia. E aqui são as plaquinhas do Cadastro para Sempre. E essa foi a organização do armário dos livros. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo que eu volto e mostro com mais detalhes os meus livros e as minhas bíblias. Agora eu vou indo que o Rubem acordou. Curte esse vídeo. Compartilha com alguém. Deus abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.